Pais, queridos irmãos, essa semana, no circuito 4x4, nós iniciaremos o livro de Jó. A partir do livro de Jó, nós começaremos a ler os cinco livros poéticos do Antigo Testamento. Você sabia que o livro de Jó não foi escrito pelo próprio Jó, mas sim por um israelita desconhecido? Acredita-se que o livro de Jó tenha sido escrito na época dos patriarcas, mas hoje, o contexto que nós temos hoje, ele só foi reunido, só foi escrito cerca de 600 ou 400 anos antes de Cristo. Seu tema central fala da justiça de Deus à luz do sofrimento humano. Vemos na vida de Jó um exemplo do sofrimento do humano no tempo de hoje, mas podemos ver na cruz realmente a redenção disso tudo. Deus realmente resgatando o homem do seu sofrimento e levando e aniquilando qualquer acusação feita pelo inimigo. O desejo do meu coração é que você leia esse livro e tenha a inspiração que ele teve, de não poder blasfemar e de não poder reclamar e realmente ter seus olhos fitos no Senhor. Deus abençoe.